E Aracaju cedia encontro de distribuidoras de gás do Nordeste em discussão a questão da cotação, oferta, além das leis que regulamentam o funcionamento do setor. As distribuidoras de gás do Nordeste se reuniram em Aracaju para um encontro que tratou especificamente sobre o futuro do gás canalizado aqui em Sergipe. Lá estavam representantes e lideranças de vários estados do Brasil para participar das discussões. Nós estamos fazendo reflexão, uma reflexão conjunta das dificuldades, dos acertos, dos erros, o que podemos melhorar, os potenciais, perspectivas futuras, tudo visando a modicidade tarifária, você ter preços módicos para o consumidor. Neste momento a maior preocupação é o valor do gás que tem disparado. No último reajuste, por exemplo, o aumento tem assustado a todos que trabalham no ramo, mas quem acaba sofrendo mesmo são os consumidores. Diante dessa crise, né, que esses preços elevados, nós temos que discutir alternativas, encontrar caminhos, encontrar melhorias, para que a gente possa estar minimizando, atenuando os efeitos da crise para o consumidor. A presidente da Botigás, do Rio Grande do Norte, traçou estratégias para que os custos fossem otimizados na compra do gás, adquirindo o produto do próprio estado. As distribuidoras, elas têm que ter muita eficiência na contratação, né, e a gente sabe que a Petrobras ainda domina o mercado de gás, mas a gente conseguiu uma negociação com o produtor local, né, ele faz o, extrai o gás on-shore, que é em terra. E esse gás, ele geralmente tem um preço mais competitivo. Então, a gente tem um contrato de dois anos com a Potiguai IP, que está conseguindo garantir para a gente uma estabilidade no preço e a gente está tendo um dos preços mais competitivos do país. Já o Luiz Gavaza, da Bahia Gás, falou da importância do encontro para uma troca de conhecimentos, que ao serem colocados em prática, podem trazer ainda mais benefícios para a economia. Uma coisa muito importante é nós termos, na Bahia e Sergipe, uma luta similar. O mercado brasileiro de fertilizantes nitrogenados, ele causa um déficit enorme à balança comercial por consumir os fertilizantes importados. E o estado da Bahia e a Bahia Gás, assim como aqui, o estado de Sergipe e a Sergás, foram batalhadores desde a primeira ordem para as fábricas não fecharem e quando fecharam, para que elas voltassem ao mercado. E na sexta-feira, 3 de junho, já foi definida uma visita de todos os representantes da antiga Fafem, que hoje está funcionando a Unigel Agro, para que os representantes estaduais visitassem as instalações e saibam como funciona a produção local.